Olá, dia 7 de fevereiro de 2017, terça-feira, e olha gente, apenas três rodadas e já caiu primeiro técnico do campeonato catarinense. E olha que não fez, não vinha fazendo assim, uma campanha tão desastrosa. Venceu fora de casa o Figueirense, coisa que bem pouca gente daquele grupo dos cinco de baixo vai fazer. Aí tomou quatro do Criciúma em casa, Criciúma é um dos grandes, e perdeu para o Metropolitano 2x0, que eu acho o resultado, pelo nível das duas equipes, normal. Lá em Brusque pode tirar a diferença. E por causa desses resultados aí, eu não acredito que tenha sido só isso. O Brusque, ontem no final da tarde, dispensou o Mauro Ovelha. Aí não dá, né? Como é que o cara vai fazer um trabalho? Três jogos, faz uma coisa fora do comum, a análise criteriosa, que é derrotar o Figueirense na capital, e aí perde em casa para um dos grandes, do futebol de Santa Catarina, e perde para um igual a ele, mais fora de casa. Acho que o resultado de Brusque, a derrota, é normal. Não foi normal 4x0. Mas aí é uma... aqueles acidentes de percurso de jogo, que toma um e começa a tomar gols. Assumiu o Pingo. É sempre aquela mesma rotatividade, né? O Pingo começou nos Juventus, depois veio para o Brusque, depois andou por aí... Era até para ter vindo aqui para o Marcílio. Chegou a vir, não? Ele chegou, acho que ele chegou a treinar o Marcílio, né? Então fica girando. O Mauro Ovelha hoje está desempregado. Amanhã vai sair, vai para um desses aí que vai tirar o treinador. Acho que o Brusque, a não ser... Às vezes a gente não sabe o que acontece. A não ser que tenha acontecido alguma coisa a extracampo, e o Mauro Ovelha é meio metido nessas coisas. Ele se mete, às vezes, onde não tem que se meter, que é coisa de diretoria. Se é pelos resultados, acho que erraram. Não era a hora ainda. Então, no começo do campeonato, três rodadas. Aí não há quem faça trabalho, né? Aí não há. Pega lá o exemplo do Figueirense, que o cara perdeu sete seguidas no Brasileiro, mais duas no Catarinense, empatou outra e está lá. Por enquanto ainda não foi para a rua. Então eu acho que houve, se não teve nada de extracampo, houve uma precipitação do Brusque em dispensão Mauro Ovelha. Estamos entrando no ar pelo Canal 11. TV Cultura. TV Cultura. Estou pensando em quê, cara? Teu tempo. Estava na Cultura. Pode ser. TV Futura, TV Univali, o nosso Unisport, desta terça-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipesas, a casa da sua bicicleta. Estefano Giusefanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigo. Fazer essa análise em cima dessa dispensa do Mauro Ovelha na terceira rodada faz-se fazer uma reflexão, né? O que é dirigente de futebol? Então, os dirigentes de futebol, eles têm uma cabeça que só eles entendem. Só eles entendem. Eu acho que você tem que dar tempo ao tempo. Se for analisar resultado dos três jogos, nós temos aí três equipes que não venceram ainda no campeonato. Nós temos o Barroso, que não venceu. Nós temos o Tubarão, que não venceu. E temos também o Joinville, que não venceu. Então tudo já tinha que ser dispensado? Estariam balançando. Estariam numa situação complicada. O Joinville tem dois empates e uma derrota. O Barroso tem dois empates e uma derrota. E o Tubarão tem um empate e duas derrotas. É lógico que muita coisa vai acontecer. Nós estamos aí na terceira rodada. Eu pensei até que nós teríamos já uma definição mais clara, mas não temos. Eu acho que nós vamos definir quem vai ser o campeão do primeiro turno na última rodada, que agora começa. Estás achando que aquilo que eu achava que era a terceira... O que que tu achava? Tu achava nada? Tu dizia que terceira rodada eu já digo quem vai ser o campeão. Eu dizia, espera até a quinta. Lá pela quinta, sexta, já dá para ter uma noção. Agora já passasse para a última. Não, depois de ser campeão tu vem aqui e diz quem quer ser. Espera até ser. Olha, três rodadas como tu queria dizer quem vai ser o campeão. Exatamente, pela falta de... Depois de ser campeão tu diz. Pela falta de qualidade, pela falta de qualidade, nós estamos vendo o time aí tendo resultado e que não está correspondendo, mas está tendo resultado. Então a falta de qualidade nas nossas equipes não dá nenhum parâmetro. O Havaí hoje tem nove pontos. Se for fazer pela qualidade do Havaí... Não tem nada garantido. Não chega. Agora, se ele fosse um time harmonioso, um time bom, um time que tivesse correspondido nas suas vitórias, com três vitórias seguidas, era favorito absoluto a ser campeão do primeiro tudo. Não, 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 não. Ele hoje é um favoritinho porque está na frente. Aquele que está na frente é sempre favoritinho. Então você está concordando comigo que a qualidade dos nossos times não são boas. Claro que não são. Então, é aí que tu quer fazer o quê? Claro que não são. Mas em terra de cego, quem tem um olho é rei. É tudo ruim, está tudo nivelado. Aqueles pequenos estão pequenos e os grandes estão médios, estão um pouquinho maiores do que os pequenos. Só que aqueles pequenos não se atravessou na frente do Figueirense? Tá ideia, aconteceu. O Barroso se atravessou na frente do Joinville, se atravessou na frente da Chapecoense? Sim, tu acha o Barroso, então tu concorda que é fraco? Não estou dizendo fraco. Que empatar aqui com o Joinville, que não está jogando nada, se atravessou na frente? Eu não estou definindo. O que eu estou dizendo é que está fraco o nível do nosso campeonato. PT, saudações. Isso eu estou dizendo desde que começou. PT, saudações. Se tivesse um time... Descobrisse hoje? Se tivesse um time... Não, você disse aqui que o Havaí é o favorito. Não, eu não disse nada. Eu disse sim, porque o Havaí subiu para a primeira divisão, o Havaí é o favoritíssimo. Não disse nada. Você não disse nem favorito. Você falou favoritíssimo. Não disse nada. E eu disse que não. E vai tomar um pau agora da Chapecoense. Na terceira rodada tu já sabia quem ia classificar? Sim. E quem é que vai classificar? Quem vai classificar? É. Não sei. Ah, então. Então, para dizer não sei, tu vai esperar o quê? Agora tu quer esperar acabar o campeonato? Para dizer, eu sabia que tal time ia ganhar. Não, Zélio, não. Ah, tem que falar antes. Aqui, ó. Zélio, primeiro você tem uma coisa assim, ó. Não, não tem que falar. Eu falei. Não tem. Eu disse que ia acontecer. Eu disse que isso. Eu disse. Não tenho que dizer nada. Eu digo. Eu tenho que analisar. Eu tenho opinião. Eu tenho opinião. Eu tenho opinião. Eu tenho que analisar o futebol. Não, eu tenho opinião. Eu tenho que analisar o futebol. E eu disse para ti de que os cinco grandes iam ficar do quinto até o primeiro. E não vão ficar. Vão ficar. Não vão ficar. Vão ficar. Tu vai ver. Vão ficar. Se não ficar cinco, fica quatro. Não, não. Peraí, peraí. Ou vai ficar cinco ou vai ficar quatro. Tá. Mas tu não. Ou vai ficar cinco ou vai ficar quatro. Tu já sentasse aqui. Desgraçasse a goela. Igual o pato rouco. E dissesse assim. Eu na terceira rodada já digo quem vai chegar. Sim. Quem vai chegar na terceira rodada. Mas aí eu estou chegando. Quem vai chegar. O Havaí com nove não jogando nada. Aí eu estou chegando. O Joinville com sete. Não jogando menos ainda. Aí eu estou jogando. Eu estou confessando assim ó. Nada. Que se o Havaí e a Chapecoense ou o Figueirense ou o Criciúma, se eles tivessem afinados, prontos pra ganhar o título, não dava pra ninguém. Ela não tem ninguém pronto pra ganhar o título. Matavam o primeiro turno. Os times mudaram tudo. Não tem ninguém pronto pra ganhar o título. Então mudando, mudou. Joinville mudou 80%. Havaí mudou 60%. Então o Joinville mudou 80%. Tá com quantos pontos? Tá. O Joinville? O Joinville tá com 2 pontos. Isso aqui não é nada. O Joinville venceu no campeonato? Uma vitória. Não, não. O Joinville venceu no campeonato. Uma vitória. Time grande. Time grande. Três rodadas e não conseguir vencer? Nada demais, não vejo. Ah, tá bom. Não vejo nada demais. Então é grande. Então ele é grande. É um campeonato que dá chance pros grandes. Muito mais do que pros pequenos. Porque... Mas isso é o que? Isso é contra a Caurachinha? Quer dizer que... Lógico que os mais ricos vão ficar mais ricos. Como diz você, o mais pobre vai ficar mais pobre. Não. É que se um time grande for mal no primeiro turno, ele tem o segundo turno pra ser campeão. Porque zera. Antes não zerava. Antes continua somado. Então por que normalmente quando o campeão do turno, ele não é o campeão do segundo turno? Porque... Por consequência. Então como é que tu tá dizendo que ele joga mal no primeiro turno, joga bem no segundo turno? Se é o segundo ano que nós estamos disputando essa fórmula de campeonato... Eu não aguento. Como é que tu já disse que nunca aconteceu? É o segundo ano que é essa fórmula de campeonato? Eu quero que tu me diga hoje quem vai ser o campeão. Porque se tu dissesse com três rodadas eu já sei. Com três rodadas eu iria analisar e dizer ó... Com três rodadas eu digo quem vai ser o campeão. Quem vai ser? Agora eu estou dizendo o seguinte. Ninguém. Vai dizer depois que ganha o título. Ninguém. Não, não. Como tu sempre faz. O Zélio, como é que tu vai analisar o time, uma competição? Você vai analisar pela qualidade de cada time. Então nenhum desses times, nenhum, nenhum, nem Havaí, nem Figueirense, nem Joinville, nem Criciúma, nem Chapecoense me convenceram... Ah, mas tu ninguém convenceram. Não me convenceram que estão prontos pra dizer o seguinte. É o melhor time de Santa Catarina. Mas isso eu disse pra ti que não tenha ninguém pronto. Não, tu não disse nada pra mim, Havaí. Você não disse nada. E se falar entra por aqui, sai por aqui. Não, e eu falar pra ti também. E entra por aqui, sai por aqui. E tu acha que eu vou perder o meu tempo pra falar pra ti. Mas tu tá dizendo que tá falando. Eu vou falar pelo espectador ou não vou falar pra ti? Então tá bom. Eu vou perder o meu tempo pra falar pra ti? Eu achei que eu tinha que aguentar pra lá e pra cá o dia todo. Eu vou falar pra ti? Ah, não sei. Lá pela sexta rodada foi... Ih, isso vai acontecer. Quinta, sexta rodada nós vamos ter dois disputando, talvez três. Não, não. Pode. Eu já acho que o campeão do primeiro turno sai desse jogo Havaí e Figueirense. Que nada. Não, eu acho. Que nada. Se o Havaí ganhar a Chapecoense, o Havaí vai a 12 pontos. Sim. E vai ser difícil tirar os 12 pontos dele. E se o Criciúma ganhar, vai a 9. Que Criciúma? Sim, Criciúma tem 6. Se ganhar o Criciúma, vai a 9 e fica 3 pontos do Havaí. Com 12 pra disputar, rapaz. Mas quantos pontos vai a Chapecoense, meu querido? Fica com 7. Como com 7 se a Chapecoense vai ganhar o Havaí? Se ela ganhar, ela vai a 10. Aí ela fica um ponto atrás do Havaí. E fica um ponto atrás do Figueirense. Ah, tá. Não sei que conta maluca que tu faz, cara. Tu é um cara inteligente. Tu não era pra fazer essas contas. Não era pra fazer essas contas. Eu só tô dizendo o seguinte. Na minha avaliação, tá o campeonato faquíssimo. Segunda avaliação. Desse jogo aqui, se acontecer empate, muda. Se acontecer empate, Havaí e Chapecoense. Se acontecer empate, muda. Muda a história. Se não acontecer empate, um dos dois é campeão do primeiro turno. E o Figueirense e o Criciúma que pode ir a 9? Escreve ali. Escreve ali. Escreve ali. Já dissesse que ia dizer o campeão no terceiro... Terceira rodada. Mas é lógico. Já pulasse pra quando acabar o campeonato. Mas eu cheguei na terceira rodada com a minha possibilidade de analisar... Tu já sabia que vinha tudo se arrumando pros campeonatos que vêm pela... Não, não, senhor. Tudo. O único que... Tu tava vindo... O teu time tá vindo de uma classificação... Mudou 60%. E mudou 60%. Mudou 60%. O Marquinhos não tá jogando, né? Tu acompanha o campeonato. Não, o Marquinhos não tá jogando. Olha aqui, ó. Tu nem assiste o jogo. Tu só mal e mal assiste o jogo do Barroso. Ei, o Marquinhos tá... O Marquinhos tá... Tá jogando. Tem que dar um abraço aqui. Tem que mandar um abraço. Tá jogando. O Marquinhos tá jogando, sim. Não vai mandar um abraço pra mim? Jogando bem. Tu não vai mandar um abraço pra mim? Vou. Pra ti, não. Eu quero distância de ti. Quero mandar um abraço pra Bárbara. Bárbara tá aqui em cima e a filhinha do... O Bárbara, ele não é assim, não. Do nosso Andrei. Não fica assustado. Trabalha ali conosco. Não, Bárbara. Não fica assustado. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Homem tem que dizer na cara as coisas e dizer o que pensa. Tá? Então, beijo Bárbara, que tá ali em cima assistindo o nosso programa. E não te assusta, não, que é assim mesmo. Hoje até que tá calmo. Ele consegue tirar até Jesus Cristo do sério. O Buda, o Dalai Lama, tudo ele tira do sério. E ele aí não poderia ser diferente comigo. Vamos ao break, vamos. Pode ler? Eu quero te dizer que era reserva lá. Não dá, ele... Desculpa até o espectador, mas... Ele consegue tirar a gente do sério no ar e fora do ar mais ainda. Então, já diz pra mim logo onde é que se almoça bem aqui em Itajaion. Esse segundo bloco tem apoio de restaurantes para ti. É a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Seu Havaiano. Olha, é... Um abraço pro Carmozinho. O ingresso, pelo que ele me falou, foi comprar hoje de manhã no Barroso. Ainda não tinha. É R$ 30,00. Ele disse R$ 20,00 a R$ 30,00. Não sei o R$ 20,00... Eu acho que deve ser R$ 30,00. R$ 20,00 não vai ser. Isso por antecipação? É, por antecipação. E no dia? Ah, e no dia deve ser R$ 50,00, né? Eu tive informação de um torcedor, no jogo do Joinville, estava R$ 40,00 antecipado e R$ 50,00 no dia do jogo. É. Esse é o que eu tinha informação. Ele falou R$ 20,00 e R$ 30,00. Eu não acredito que o jogo do Figueirense, eles não vão botar pelo menos no dia do jogo os R$ 50,00. Vão aproveitar, tem que aproveitar também. Aí está certo. para ver jogo bom, que deve ser o jogo bom, jogo do Figueirense, ou se não for bom, pelo menos é um dos grandes times de Santa Catarina, tem que cobrar um pouquinho mais. Agora não... Vamos ver. Eu acho que R$ 30,00 está um preço bom. Está um preço muito bom. Boa tarde, Anacleto. Boa tarde, Anacleto. Boa tarde, Eladio. Vamos falar um pouquinho do Esporte Amador, de Itajaí. Mas antes de nós falarmos aí do Esporte Amador, quero mandar um abraço para o nosso amigo Ricardo Gessner e o Leonardo Santori, eles que são o cônsul e o vice-cônsul do Inter de Porto Alegre, aqui em Itajaí. E eles tiveram o final de semana, né? Aconteceu aquele evento? Aconteceu o evento. Aconteceu o evento. Travam os jogadores, o Pinga, o Odair, o Índio. Tinha bastante jogadores. Os caras eram muito bacanas, deram atocas para todo mundo, bateram foto, mostraram os troféus lindos que o Inter tem, né? E depois fizeram uma peladinha lá em Balneário Camboriú. Então foi muito bacana. Está de parabéns os dois aí. Tem o Léo, que é meu professor também lá da academia. Então a gente torce assim para que... Aqui em Itajaí nós temos cônsul do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. Então esse pessoal devia trazer assim, nessa época assim do ano, mais equipes assim, né? Com ônibus, troféu. O Itajaí é muito bacana, pra gente assim que quase não vive em cidade grande, né? A gente gosta de esporte, mas ainda bem que a gente vive aqui em Itajaí, que também, né? Um lugar bom pra se viver. Mas um time de futebol grande, assim como tem no Rio de Janeiro e São Paulo, que nós não temos aqui. Eu acho que esses pessoal, os cônsul, deviam trazer. Que é muito bacana ver os ex-atletas aí, bate foto com o pessoal. O pessoal fica com aquela recordação, né? Então falando aí do Itajaí, ainda hoje eu falei com o Semir. Nós vamos ter aí, depois do Campeonato de Praia, vamos ter a Copa Primavera, né? Vai ser disputado... Deve começar aqui depois do Carnaval? É depois do Carnaval, em março, quando acaba o campeonato da... O Bitsok Itajaí, né? Vem cá, como é que ele tá fazendo sem a lei de incentivo essa Copa Primavera? Olha, eu vou dizer pra dizer assim, o Alsemir, né? É um cara que... Ele é batalhador. É batalhador, é. Ele é um cara batalhador. Então ele vai atrás de patrocínio, ele faz curso, né? O pessoal quer participar, ele vai lá e consegue as camisetas. Tem padapa, arrumando... É, ele tem... ele arranja o meio. Então nessa parte aí, a gente tem que tirar o chapéu pra ele, que ele é um cara muito batalhador sobre isso aí. Ele consegue patrocínio, ele vai atrás de troféu, ele vai atrás de medalha, ele vai atrás de bola. Ele dá o jeito, ele se vira. Eu acho que quem tá num... Ele, claro que ele não é... O campeonato dele não é um campeonato federado, é um campeonato normal. Tu pode fazer teu time lá, vai lá do professor dele, eu posso fazer o meu. Desde a hora, né? Que tem uma varazinha pra jogar, pode jogar. Mas, mesmo assim, ele arrecada um dinheirinho também, porque ele tem, né? Sabe-se que... Ele faz o regulamento, ele que faz, né? Sabe-se que ele cobra um cartão amarelo, ele cobra bastante coisa. Então, acho que é um mérito dele. Muitas pessoas falam, mas é uma maneira de conquistar, conquistar uma verbazinha. Porque a Liga não tem como cobrar, né? A Liga não tem, mas o Alcemi pode cobrar, porque a Liga é federada. Então, dia 18 agora vai ter o curso de arbitragem, né? Vai fazer um curso de arbitragem. Então, o pessoal que... Arbitro, mesários, que queiram participar, né? Está convidado pro dia 18. Então, vamos torcer pra que o ano termine lá em fevereiro, pra começar em março, pra ter futebol uma noite a dia. E também o da Liga que tá gente esporta, falando com o Paulo hoje também. Ele falou que agora, dia 18, também vai ter a reunião dos clubes, né? Da categoria de base. Oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Provavelmente deve começar depois de... Quando acabou também o campeonato de praia aqui, começar. E lá o campeonato da Liga mesmo, o campeonato da Amador, da Liga não profissional, lá pro mês de junho, né? A Liga vai ter dificuldades, hein, pra fazer esse campeonato. Não tem, porque tá difícil, José. Tá difícil... Tem muita dificuldade pra fazer esse campeonato. É, a gente sabe que agora também mudou, né? O pessoal da Fundação Municipal do Esporte, né? Então, o superintendente, o Fabinho. Eu acredito que o Fabinho também, pelo que ele demonstrou em três dias, que nós fizemos aqui aquele encontro de handebol adaptado, da terceira cidade, pessoal de São Paulo, Balneário, Camoril. Então, eles estavam presentes, né? E ele prometeu que ele vai dar prioridade ao futebol amador e também vai dar a grande prioridade, que é necessário, é pro pessoal da base de Itajaí, do handebol, do futebol, como eles dizem lá, do pessoal da casa, né? É, mas na verdade, Ana Cleto, na verdade que o superintendente, ele fica amarrado também com o esporte de rendimento no que diz respeito à quantidade de verba que ele tem para a lei do incentivo. Ah, incentivo. Então, a lei do incentivo é o tamanho do que ele pode fazer, porque o que ele faz, ele faz simplesmente a divisão. É, realmente. Se você tem bastante, você divide bastante. Se você tem pouco, divide pouco. Então, esse é que é o detalhe que ele tem que... As verbas dele, tanto a verba da fundação quanto a verba da lei do incentivo, diminuiu 40%. Mas, Eladio, assim, uma coisa que eu vejo, né? A gente não participa lá da fundação, mas uma coisa que eu vejo assim, ó, eu vou muito nesses jogos. Eu acho bacana quando a Fundação Municipal do Esporte pega os meninos da casa, meninos da base aqui em Itajaí, bota eles a treinar, bota eles a jogar, os pais vão, os pais incentivos. Se precisar de uma verbazinha para viajar, tem pais que têm condições, tem filhos que ajudam. Mas quando começa a trazer o pessoal de fora, ele já fica mais... É, mas esse é um detalhe, Ana Cleto, que tem que se levantar. Eu vou dar aqui exemplos, tá? A Cláudia faz hoje no Rampol, como o Maio faz no futebol de salão. Mas é necessário que você traga alguém para fortalecer? Mas a Cláudia meio que desapareceu, né? Não, não, continua. Mas não vencendo. Porque sempre que ela ganhava, ela mandava e-mail para a gente. Eu não tenho recebido mais nada assim. É que a Cláudia foi mais estudantil, né? Que ela ganhou competição. A Cláudia foi mais estudantil, né? A Cláudia é mais estudantil, né? É, eu não tenho recebido nada mais do que a Cláudia ganhou. Então, sabe que estudante tem época também, né? Eu não estou falando na Cláudia competição. Eu estou dizendo que a Cláudia tem um trabalho formal de formação de atletas. E muitas atletas já passaram por ela. Como o caso do próprio Maio, que trabalha no futebol de salão. O próprio Zambonetti no judô. Aquele menino na luta ali... O Otávio também no judô. Então, são vários professores que dão espaço... É que você quer resultado. Eu quero resultado. Eu quero resultado. É que você quer resultado. E ela faz um trabalho de base. Eu vou fazer o quê? Eu não quero resultado. Eu vou gastar dinheiro pra quê? Tu vai trabalhar e tu quer resultado, né, Eladio? Quem trabalha e quer resultado. Se tu vai lá... Por exemplo, o Major Otávio te viu mandando e-mail pra gente toda semana. Que o cara tá indo pra Bolívia, o cara tá ganhando... Seu Zélio Prado, o tema que nós estamos aqui abordando... O teu negócio é aquela coisa tua de sempre. O tema... Economia e não competir. Eu acredito que a gente vai numa competição, Eladio. Só o seguinte. O tema que nós estamos discutindo aqui, que o Anacleto levantou, dar oportunidade aos jovens do Itajaí. Mas não... O que que eu falei? Eu falei o seguinte. Aqui nós temos várias modalidades. Exemplificando a Cláudia, que faz um trabalho de base. O Fabiano Zambonetti faz também de base. No Karate... O Maio faz também um trabalho de base. Vários outros treinadores, técnicos... Mas esse trabalho de base? Nós estamos falando aqui na base, Eladio. Mas eu não me interessa. Ninguém tá... Mas não me interessa. Essa base tem que jogar jeito pra cima e dar resultado e não tá dando. Eladio Zélio, pelo amor de Deus... Tu não vai me dizer que a base que foi criada pela Cláudia, a base que foi criada pelo Zambonetti, A base que foi criada... Que foi! Que foi! Eu tô dizendo que não criou mais nada, porque nós não recebemos mais nada. É isso. Nos últimos dois anos, não recebemos mais nada. É isso. Nós recebíamos que era campeão disso, campeão daquilo... Realmente, realmente. Não recebemos mais nada. Também não... Se ganharam, não divulgaram. Eu acho assim, ó... Ele tem as duas filhas que agora disputaram... Tiveram disputar um campeonato brasileiro e uma teve que jogar contra a outra, porque se classificaram que tá já aí o... Mas chega com a menina. É de Karatê também. Ele tem duas filhas. Ah, de Chopchak. Isso. Também... Aquele também faz um baita... Não, mas nós temos aqui... É isso que o cidadão aqui não quer entender. que nós estamos aqui enaltecendo o trabalho desses profissionais que trabalham na área do esporte... Não tô tirando. E que criam esse espaço. Nós estamos discutindo criar o espaço. Ah, mas você já tá querendo ultrapassar. Cara, o espaço eu gasto um ano, dois anos com a base. Realmente. No terceiro ano eu quero o resultado. Claro que é o resultado. Tudo bem. Eu quero o jogador dali pros jogos abertos. Como é que é? É. Como é? De cada ano. Você quer em três anos? Sim. Sim, vamos ficar a vida toda. Em três anos revelar dois três jogadores é importante. Mofas aqui, ó. Ó. Mofas. Em três anos. Em dois, três anos. Em dois, três anos. Tu revelar três, quatro jogadores, dois em cada modalidade, já é muito. É importante isso aí. Agora tem três anos revelar ninguém. Me revele um garoto. Me revele um garoto em três anos. Revela. Me revele. Só não revela pra ti. Me revele. Só não revela pra ti. Me revele. Só não revela pra ti. Eladio, aqui ó. Nós temos aqui, lá no Itamirinto, o sobrinho do Maiu, o João Henrique. Pra você ver aquele menino, se botar ele na escolinha de futebol, o menino joga demais, ele tem nove anos. Ontem eu ainda vi o jogo dele. São dois irmãos. Dois meninos do Maiu. Número 9 e número 10. Ó. Os meninos jogam muito, muito. Aqueles meninos ali, ó. Tem potencial pra jogar futebol. Vou dizer aqui, ó. Vão ficar bravos. Não me interessa. Não me interessa. Só tem nove, dez anos. Não estão revelando nada e jogos abertos vai ser um fracasso. Do jeito que a coisa tá aí. Escuta bem e depois me cobra. É. Na Clep, obrigado. Obrigado. Um abraço pra ti. Nem vou dar. Tchau. Até amanhã. Mas o homem é... Tchau. 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 Tchau.